Música Esse jogo, senhoras e senhores, se chama Construção de uma Máquina. Peço, então, o olhar respeitoso de vocês para com os alunos, atores e jogadores, no que diz respeito se eles vão observar as regras ou não. Ok? Oh, isso daqui é do meu teatro. Jesus! Então, é o seguinte, vamos lá. Como funciona uma máquina? Uma máquina, qualquer máquina. Então, eu peço a vocês agora que uma pessoa, por vez, venha ao centro e proponha um movimento. Eu vou pedir, por exemplo, tá? Venha cá, a nossa aniversariante aqui ao centro. Por enquanto, aqui é um treino, tá? Depois, vai envolver todo mundo. Como queira, no plano alto, médio ou baixo, Camila, isso vale para todos. Então, plano alto, plano médio ou ao nível do solo. Proponha um movimento. Ok? Tem alguma dúvida? Fale. É, mas o movimento não... Qualquer movimento. Qualquer movimento. Não... Qualquer movimento. Vamos lá. Um, dois, três, já. Começa! Quando eu der o sinal, a próxima pessoa vai lá e integra o movimento. No caso, serei eu. Vai vir um outro. Daí vem e integra aonde quiser com esse movimento, ok? Isso foi só um treino. Obrigada. De nada. Vai lá. Agora, quem vai começar o movimento é você. Ah, quero só ver. Você é a próxima. Só que é o seguinte, senhoras e senhores. Além do movimento, vai ter um som. Então, proponha algum movimento e algum som onomatopeico. Ou seja... Ou seja... Qualquer som. Vai lá. Um, dois, três. Repitam. Olha o foco. E aí, senhoras e senhores. Qualquer plano médio, baixo ou alto. E aí, senhoras e senhores. Mais alto o som. Agora levantem-se. Andem em volta e tentem ver que máquina é essa. Sem conversar uns com os outros. Mais alto. Força e intensidade no gesto. Força e intensidade. Olha o foco. Repitam com vigor e força. Parou. E agora, se olhem os que estão jogando ao redor, sem sair do lugar. Se observem e façam um círculo aqui em volta. De frente para os colegas. Então, senhoras e senhores. Que máquina é essa que vocês viram? Vamos começar pela Terezinha. Só diga assim. Uma máquina que você viu. Maria Fumaça. Maria Fumaça. Uma máquina de fazer filme infantil. Diga. Uma máquina de lava. Eu usei lá um relógio. Um relógio. Um trem. Um trem. Um trem. Vai lá. Uma máquina de vapor. Máquina de vapor. Um relógio de vapor. Eu acho que é um trenzinho daqueles de criança. Diga lá. Alguma máquina para criança no parquinho. Sei lá. Um tipo de máquina do amor. Máquina do amor. Ah, e agora? Rapidinho. Bem rapidinho. Eu achei que parecia uma máquina do William Onca. Ah, do William Onca. Ah, a fábrica de chocolate. Então, minha gente. E o que a máquina tem a dizer sobre si mesma? Comece por você. Eu cheguei aqui um relógio. Eu também. Eu também. É, mas eu estou presenciando hoje. Mas eu estou presenciando o relógio da vida do mundo. Mas eu estou presenciando. A Denise também parecia mais um relógio por causa do movimento dela que fazia a marcação do tempo. E aí, conforme foi entrando, as outras pessoas também foi tendo um compasso e isso me lembrou mais um relógio. É, então. Eu pensei primeiro no trem. Daí depois virou um relógio. Mas depois, quando chegou, todos viram um trem de novo. Então, provavelmente, com o trem. Eu pensei em algum brinquedo de quarto de diversão. Também foi um pouquinho de cada máquina. Em várias máquinas. Certo. E a Amanda? Ah, eu não pensei o que era. Parecia um relógio. Mas eu não pensei muito sobre o que era. Vocês perceberam, assim, a construção desta máquina, não é? Que é algo que é feito ali no momento. E que, embora haja uma intencionalidade, talvez, de um ou outro que está atuando, foge completamente àquilo que os que estão observando ou assistindo conseguem perceber e enxergar. E quem é que tem o controle sobre as próprias percepções, os próprios sentidos e o entendimento, não é? Então, esse jogo nos ajuda a pensar sobre isso, ok? Tchau, 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 tchau.